O Sigma Experts de hoje vai falar de equipamentos para podcast. Então, se o assunto te interessa e você ainda não está inscrito no canal, fica o convite para se inscrever, ativar notificações, porque aqui você terá sempre conteúdo. Vem comigo! Podcast profissional. No episódio de hoje, nós vamos falar de áudio. Tudo o que se refere a áudio, eu já estou aqui com algo primordial para um podcast profissional, que é esse microfone aqui, o Maki EM91C, um microfone condensador. Aqui ao lado, eu tenho um microfone, que está fechado ainda, mas um microfone dinâmico, o 89D. Então, para você começar a pensar em equipamentos de áudio para um podcast, você tem que passar por algumas decisões. E a primeira delas é, vou me utilizar de um microfone condensador ou de um microfone dinâmico. Vamos entender a diferença. Eu estou aqui falando num microfone condensador. O microfone condensador, ele tem algumas características. Ele tem uma sensibilidade maior. Provavelmente, vocês estão me ouvindo, eu falando daqui, eu falando daqui, eu falando daqui, falando mais para cá. Então, ele tem uma sensibilidade muito maior. Então, pressupõe que o local onde vai montar o podcast tem que estar sem ruídos, sem grandes ruídos, para conseguir se utilizar de um microfone condensador. Outra característica é que esse microfone precisa de alimentação. Ou seja, ele está ligado a uma mesa que está fornecendo para ele 48 volts, o famoso Phantom Power. Então, está lá na mesinha. Agora, eu vou pedir para fechar. Fecha o 3, abre o 2. Agora, o som está aqui. Está aqui no Maqui 89D, que é um microfone dinâmico. Esse microfone, ele é mais direcional e não precisa de alimentação, como o nosso condensador. Uma característica do dinâmico, onde que eu vou utilizar esse dinâmico, é que se o local aí do teu podcast for muito ruidoso, não tiver um tratamento acústico, talvez seja esse mais indicado. Claro que ele tem os acessórios para colocar o pezinho aqui, o pedestal. E a característica deste microfone é, ele pega só o que está aqui. Você tem que falar para ele. Olha, inclusive, o áudio fica bem legal quando eu estou falando aqui. E ele vai ficar menos legal se eu me afastar dele ou se eu falar mais para o lado. Então, você, numa estrutura de podcast, você vai ficar um pouco mais engessado com relação a ele. Porém, ele não vai pegar ruídos externos. Então, é uma decisão que você tem. Volta para o dinâmico. É uma decisão que você tem. Eu optei aqui, porque eu, não sei se vocês notaram, mas eu me mexo um pouquinho. Então, esse aqui é o ideal nas condições que eu funciono. Então, se eu falo daqui, vai captar. Se eu falo daqui, vai captar. Posso ficar me mexendo o tempo todo e vai captar. Então, diferença entre os dois. Uma segunda coisa, não menos importante, é a monitoração. E se mais pessoas estão no podcast, se elas também vão ouvir o retorno. Para isso, a gente tem como sugestão esse acessório aqui, que é muito legal, o HM4, onde você liga uma fonte de som e ele te permite até um, dois, três, quatro, tá? Até quatro pessoas ouvindo. E todas com volumes, tá? Os fones aqui com volumes individualizados. Então, é muito bacana, muito bacana essa solução. Uma solução profissional das mais baratas. Um investimento muito baixo que você faz no HM4 da Maqui. Então, assim, microfone, condensador, dinâmico, HM4, fone de ouvido, né? Estou aqui com fone de ouvido também da Maqui. Muito bem. Então, a próxima, próximo item para você pensar em termos de áudio são as mesas. O mais corretamente falando, os consoles. Como que nós vamos escolher um console de áudio? Então, tem algumas coisas importantes para você analisar. Primeiro, eu, particularmente, costumo escolher uma console de áudio de acordo com o número de entradas XLR que eu preciso. Se eu vou usar microfones condensadores, eu preciso ter um número de entradas XLR porque o condensador só é alimentado através de XLR. Então, você tem que ter uma ideia de quantas pessoas participarão desse podcast e até quantas pessoas para dimensionar qual é a console de áudio, qual é a console mais apropriada. Eu selecionei três modelos aqui para você que na edição vai aparecer aqui. O primeiro deles é o Mix 8. E a propósito, o conteúdo desse Sigma Experts está também no nosso blog. Tem algumas postagens sobre podcast. Falamos de vários itens, como eu vou fazer aqui no vídeo, mas você também acompanha no nosso blog. Tudo o que eu falar aqui, tá? Na descrição do vídeo vai aparecer o link das postagens, tá? Do blog. A primeira é essa aqui, ó. A Maki Mix 8. Esse console é até quatro conexões de microfones, tá? Só que ele tem só dois XLRs. Muita atenção. Ele tem dois XLRs e quatro entradas. As outras duas são para microfones dinâmicos ou qualquer outra fonte de áudio que não necessite de alimentação. Phantom Power, ok? Então, esse é o Mix 8, tá? Maki Mix 8. Aqui a minha favorita, a Maki Pro FX 10 V3. Essa tem uma, duas, três, quatro entradas XLR balanceadas e mais algumas entradas de áudio não balanceado, tá? Mas o que eu mais gosto dessa linha Pro FX é a existência de uma USB, uma saída USB que manda o PGM desse áudio, que manda esse áudio principal para um computador via USB. Como eu estou fazendo aqui, esse conteúdo aqui, está indo para o nosso computador, nossa ilha VMIX e o áudio está indo via USB para lá. É muito prático trabalhar desta forma. Eu estou falando das características da mesa baseadas na quantidade de entradas XLR. É essa a ênfase que eu estou dando. Eu vou dar mais detalhes de todas as mesas. A próxima é a Maki Pro FX 16, que por sinal estou usando, né? A nossa aqui atualmente é a Pro FX 16 V3. Então essa aqui tem 11 entradas XLR, até 11 microfones condensadores, tá? E tem mais características. Ela tem saída auxiliar, saídas auxiliares. Ela tem muito mais recurso de mesa profissional, além da saída USB, que eu acho uma característica muito interessante. Então essa aí é a parte áudio, tá? Tudo isso bem explicadinho. Está no nosso blog, no post número 1, de como escolher seus equipamentos para podcast. Falamos de áudio, agora nós vamos falar da parte vídeo. E para podcast, nós vamos recomendar para vocês o Aten Mini. Eu acho que é o Twitter de vídeo mais indicado, de menor custo, de melhor benefício, né? Então apenas a gente precisa entender a diferença entre os modelos. Eu tenho o Aten Mini, o Aten Mini Pro, o Aten Mini Pro ISO, e eu tenho o Aten Mini Extreme ISO. Então é necessário entender a diferença. Todos eles me atenderão. Porém, eu tenho algumas diferenças importantes. Começando a falar pelo Aten Mini. O Aten Mini, que deve estar aparecendo aqui, ele tem quatro entradas HDMI, que é interessante, né? Você pode então colocar até quatro câmeras para um podcast, você vai usar três, na média, em média três. tem uma saída HDMI e uma importantíssima saída USB, por onde você vai mandar também o PGM para um computador. E esse computador pode estar com softwares como VMIX, como StreamYard, e até OBS, que é um software gratuito, fazendo a gravação, fazendo o streaming ao vivo do teu podcast. Então, e você fazendo os cortes no Aten Mini. Isso é muito interessante. Então, o Aten Mini faz isso. Aí ele tem o Aten Mini Pro, né? Que faz exatamente, em termos de conexões, são as mesmas conexões. Ele tem quatro entradas HDMI, uma saída HDMI, uma saída USB, para onde você manda também, a imagem, a saída do corte, o PGM, para softwares como VMIX, como StreamYard, como Wirecast, como até como OBS, que, como eu já disse, um software gratuito. mas tem uma função muito importante, o Aten Mini Pro, ele tem uma função, algumas funções interessantes. Uma delas é o Multiviewer. Essa saída HDMI pode ser configurada para Multiviewer, para o operador visualizar todos os inputs, todas as câmeras, antes de fazer o corte. Isso é uma característica muito desejável. Além disso, ele tem duas outras bem importantes, que são, se você usar a saída USB para mandar para o computador, ela já, ela se iguala ao Aten Mini. Mas essa saída USB, ela pode ser usada para gravação, pode colocar uma memoriazinha, um cartão e gravar. Ou ainda, ele pode usar, ser usado para um recurso chamado Thetering, que é usar essa USB, USB-C, para acoplar num celular e usar o celular como, como internet, né, para fazer o streaming através dele. Uma outra característica do Pro é a possibilidade, nesse caso, se você estiver usando a USB para isso, para gravação, por exemplo, ou para Thetering, você pode fazer o streaming, se você estiver usando, por exemplo, para gravação. O streaming pode ser feito via rede, tá? O Aten, ele também, ele se configura na rede e o Pro consegue fazer um streaming através da rede. Então, são duas diferenças, algumas, né, algumas diferenças muito importantes entre o Aten Mini Mini para o Aten Mini Pro. E aí, a gente tem o Aten Mini Pro ISO, que é exatamente tudo que eu falei do Aten Mini Pro com uma característica, a parte da gravação, ele consegue gravar não somente o PGM, como o Aten Mini Pro faz, o Aten Mini Pro grava só o PGM. O Aten Mini Pro ISO grava, além de PGM, ele pode gravar todas as entradas separadamente em pastinhas bem organizadas e você depois pode fazer uma edição multicâmera com ele, tá? Essa é a diferença para o ISO. E nós chegamos no Aten Mini Extreme e o Aten Mini Extreme ISO, que ele é, o Aten Mini Extreme é o dobro do Aten Mini Pro, é o dobro. ele tem oito entradas, duas saídas e aí isso é muito importante, duas saídas HDMI, uma pode ser o Multiviewer, a outra pode ser qualquer coisa, pode mandar para um monitor, mandar para um gravador HDMI, pode fazer o que você quiser, são duas saídas e ele tem também duas USBs, uma pode ir para o computador para mandar lá para o Wirecast, para o VMIX, para o OBS, para qualquer software e a outra pode mandar para uma gravação, pode mandar para um Tetrin, para fazer o stream por ele, ele também faz stream pela rede, tá? Então, e mais uma coisinha muito importante, para quem precisa, ele também tem saída para headphone, é o primeiro Aten que tenha saída, a monitoração de áudio na, no switch, tá? Os demais modelos não tem. E chegamos no Aten Mini Extreme ISO, é tudo que o Aten Mini Extreme faz com o detalhe que ele grava, além do PGM, todos os inputs, todas as entradas separadamente, certo? Então, em termos de suíter, nós temos essas opções aí, para você ver quantas câmeras, tá? Normalmente, eu acho que até o Aten Mini Pro ou o ISO já atendem absurdamente bem o seu podcast, mas, como nós falamos de suíter, então, eu precisei falar de toda a linha, tá? Inclusive, se as suas câmeras forem câmeras SDI, também pode converter para HDMI e utilizar esse suíter que é muito mais, é... uma opção muito mais acessível do que, até pelas características, do que outros suíters mais caros. Muito bem, falamos nesse episódio, né, de como montar um podcast, nós falamos especificamente de equipamentos de áudio profissional, incluindo os microfones condensadores, dinâmico, falamos de consoles de áudio, falamos de fone de ouvido e do distribuidor aqui de fones de ouvido aqui, do amplificador de 1 para 4 aqui, do HM4. Abordamos, então, toda essa parte aí de áudio e dos switchers de vídeo. Falei dos modelos recomendados do ATEM Mini, ATEM Mini Pro, falamos de todos os consoles. Para o próximo episódio, nós vamos abordar o restante, nós vamos falar de câmeras, todas as opções de câmeras, inclusive uma delas meio que surpresa para vocês, né, meio que surpresa, por ser barata, por ser um lançamento aí que a gente está aguardando para disponibilizar. Vamos falar de iluminação, vamos falar da iluminação básica de um podcast, inclusive de uma técnica, né, uma técnica cross, muito interessante para a iluminação de podcast, você vai curtir. E também, o que falta aí é a parte de streaming do seu podcast, né, vamos falar, abordar um pouquinho de tudo isso. Então, se você ainda não está inscrito e gosta de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar notificações, porque a Sigma procura sempre oferecer para você os melhores conteúdos. Até o próximo!